Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, Zezé. Molho extrapimentado, como você gosta. Uau! Esse carro faz tudo o que eu falo. Essa é uma ocasião histórica. Concordamos em desfazer uma decisão ruim. Garantir que alguns membros de diversos países do mundo com tons extraordinários sejam tratados justamente. Convidá-los novamente a usar os seus dons em prol do mundo. Obrigado, embaixadora, pelo seu apoio precoce e muito crucial. Não consigo pensar em ninguém mais merecedora do que você para ser a primeira assinatura no acordo internacional dos super-heróis. Se o meu pai soubesse pensar sozinho, no lugar de ficar esperando ser salvo por gente como vocês, Ele e a minha mãe ainda estariam vivos hoje. Quando aqueles ladrões invadiram a nossa casa, eles ficam lá sentados segurando o telefone esperando ser salvo em vez de ir para o quarto seguro. Os nossos pais foram tolos quando colocaram suas vidas nas mãos de outras pessoas. Super-heróis nos mantêm fracos. Precisamos ser silenciosos. Flash, você consegue vasculhar a nave sem ser visto? Aham. Achei eles! Esquerda, esquerda, segunda, direita, primeira, esquerda, direita, segunda, esquerda, direita, direita e direita. Zezé! Você ouviu aquilo? Fique alerta. Entrunsos serão arrasados. Bem pedacinhos. Você vai esmagar eles. Mas que surpresa. Aqueles dois de novo? A gente tem que encontrar o Zezé rápido. A porta não abriu. Acho que precisamos queimar a parte elétrica de outro jeito. Já está funcionando? Você conseguiu! Agora vamos encontrar o Zezé. Vambora! A gente precisa encontrar o Zezé. Não tem como a gente conseguir seguir o Zezé com ela olhando. Não tem como a gente conseguir seguir o Zezé com ela olhando. Uma válvula flutuante? Tá. Não consegue ficar invisível? Irado! Valeu, Vi! Está na hora de eu ir explorar. E distrair ela, se lembra? Ah, é mesmo. Qual é o problema da Void com o Arrasar? Arrasar é a melhor coisa que existe. Esmagar, esmagar, esmagar. Eu adoro esmagar. Mais que o Perdedor. O que foi aquilo? Onde? Os cílios e intrusos! A costa está livre. Tempo encontrar a Violeta. Eles estão distraídos. Vamos, vamos encontrar o Zezé antes que eles voltem. Dá uma ajudinha aqui, Flecha. Ou... Ou... O que é isso? O que é isso? Quem você acha que tem os poderes mais legais? A mamãe ou o papai? Foca, flecha. A gente tem que encontrar o Zezé. Eu sei, mas ele vai ficar bem. Ele tem todos os poderes. Olha lá ele! Vamos! Zezé, aí está você. Tô te vendo. A porta tá trancada. Eu acho que o Zezé pode ajudar a gente com isso. Eu acho que o Zezé pode ajudar a gente com isso. Vem aqui, Zezé. Isso, vem pra viver. Muito bem, Zezé. Zezé, o que você fez? Alguma coisa pode explodir. A gente tem que apagar esse fogo. Socorro! Não conseguimos atravessar o fogo. Ei, já que essa é a cozinha, eu vou pegar uns... Não tá na hora de lanchar. Muito bem, Zezé. É, muito bem, irmão mostrinho. Não, 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 não. Achei um, mas... Ah, as chumas estão perto demais. Eu já vi. Não esquenta. Deixa comigo. Queria que o papai estivesse aqui. Não tem como eu conseguir levantar isso. Não precisa. Alguns de nós têm vários poderes. Não é, Zezé? Muito bem, Zezé. Conseguimos. É, agora vamos apagar esse incêndio e buscar a mamãe e o papai. Mam, 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 mam. Vai precisar de mais. Eu sei. Então me ajuda aqui. A gente está ficando sem tempo. Pronto. Está na hora de encontrar a mamãe e o papai. Foto de grupo, pessoal. Se aperta aí. Isso. Ocasião histórica. Todo mundo sorrindo. Anos de esconderijo forçado e silêncio nos tornaram amados. Vocês nos trouxeram de volta só para reparar as bagunças que sua falta de disciplina criaram. Seus corpos e seus caráteres são fracos. As suas promessas são vazias. E vocês vão pagar por isso. Não servimos mais a vocês. Somente a nós mesmos. Que os mais fortes sobrevivem. Bom, nós momentos bem alarmantes aqui, antes dos problemas técnicos. Continuem com a gente. Vem! O que é isso? Eles me ensinaram tudo o que eu sei. Crianças, como encontraram? Deixa pra lá. O privatizador quer descreditar todos os super-heróis. Ela direcionou o navio para um curso de colisão que vai destruir a cidade. É tarde demais. O mundo não precisa mais de super-heróis. Logo vocês vão entender. O Lúcio e o seu pai são controlados por ela. Temos que tirar aqueles óculos deles e desviar o navio para a segurança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como impedir esse navio? Não vou deixar os super-heróis salvarem o dia. Suas tentativas de nos impedir são fracas. Lúcio, somos nós. Ele não consegue ouvir a gente, mãe. Para com isso. Aguenta a dor aí. Que bom que ele nunca foi ao médico. Quando o navio bater na cidade, todo mundo vai odiar os super-heróis para sempre. Venham aqui, seus festinhas. Não escuta a gente. Não é o seu pai falando. Pare! Pare! . . . Os super-heróis tornaram as pessoas práticas. Está na hora de todos os super-heróis partirem. Não é o Lúcio falando, gente. É o hipnotizador. Não vai se safar dessa, Abby. O mundo precisa de super-heróis. Alguém quer brincar de vídeo? Não olhe para cima. Temos que encontrar uma maneira de conduzir este navio em segurança. É meio difícil fazer qualquer coisa enquanto a gente está enfrentando o papai e o Lúcio. Cuidado aí, vai! Vamos ver. Barrancaram os fundores! É! Aquilo não foi o suficiente. Ainda estamos indo para a Orla. Ai! O Lúcio vai precisar de gelo para aquilo depois. Nunca achei que estaria fazendo isso. Pula aí! A gente precisa congelar o seu pai! A cabalaria chegou. Deixe-me ajudar a sustentar o seu nome, Sr. Incrível. Ei, Lúcio! Ei, Lúcio! Você está de volta? Acabou! O navio está a era! Não! 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 Foi mal por isso, cara. Mas a gente tem que tirar esses óculos de você. Não fingir. Não caíram bem, mas... É hora do show! Fase 3! Vai na parte 3! Empeçam ela! Empeçam a Mulher Elástica! Ai, super! Você me daria a honra, minha querida, de ser a minha esposa. Sério? Ei, que tal girar esse navio? A condução foi destruída! A condução foi destruída! O Flash quis dizer por fora! É! Que tal! É que tal. O que é que você salvou a cidade, não quer dizer que você tem razão. Eu acho que existem milhares de pessoas que discordariam, Evelyn. Enquanto houver vilóis como você por aí, o mundo vai sempre precisar de super-heróis como nós para te impedirem. Tá errada. Eu não sei por que esses todos confiam em você. Olha, não se preocupe. Pra onde está indo? Você vai ter muito tempo pra descobrir. Um, dois, três, estão de bala no quarto. É isso, pessoal. Acabou o show? E em reconhecimento pelo serviço extraordinário demonstrado, a legalidade dos super-heróis está agora restaurada. O que foi, amor? Bom, depois de tudo que passamos, a gente ainda acabou sentado na frente de uma telona. É, e a gente achando que sabe de tudo. Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? G2A, compra e venda de jogos baratos.